E aí pessoal suave, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e pra você que não me conhece, eu sou o XNATAN e hoje eu não tô sozinho, eu tô com a minha amiga aqui, a Erika Olá, tudo bem Nata? Olá, tudo ótimo! Olha só gente, hoje eu tô aqui pra poder ensinar ela a como construir no Minecraft, você já construiu alguma vez? Algumas, mas nunca saiu algo muito bom Ah, então hoje a gente vai testar a ver se ela realmente sabe construir, se ela é muito noob, se ela é pró, você tá pronta pro desafio? É, tô Então vamos lá, ó, o nosso desafio na verdade vai ser construir uma casa, nós dois juntos, eu vou te ajudar, claro, pra gente poder ver como é que vai ficar essa casa, o resultado final, você acha que vai ficar bonita? Eu tenho uma ideia melhor O que? Ah, meu Deus Ficou estranho e eu fico olhando Ah, não, 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 nem vem, nem vem que não tem Tá, ó, me ajuda aqui, me ajuda aqui, ó, pra gente começar a fazer uma casa, a gente tem que fazer a base dela, tá certo? Então, vamos tentar fugir do padrão, não vamos tentar fazer uma coisa muito quadradona, não, tem um, dois, três, aqui tem um, dois, três E aí, pra onde a gente vai agora? Pensa Eu vou pro meu banquinho sentar do ladinho, calma aí Não, 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 tem que me ajudar, ó, ó, vamos fazer então um círculo assim, ó, ó, acho que vai ficar bem legal O que você acha? O que você acha? Deixa eu ver, acho que vai Acho que vai ficar bem bonito, né? Aí aqui a gente começa fazendo um círculo, beleza, aí eu venho aqui, ó, aqui, assim, mas a gente tem mais cuidado também pra não ficar uma bola realmente, tá ligado? Não, 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 eu curti, eu curti o que tu fez, eu curti o que tu fez, ó, vamos completar aqui, aí eu acho que dá pra fazer mais assim, ó, talvez, vamos ver se fica bom Deixa eu colocar aqui e aqui, hum, é, é, não tá ruim não Tá, é, e agora a gente tem que começar a fazer uma coisa agora pra poder fechar, ó, começar, é, pode subir nos blocos aí, olha só, ela sabe subir bloco, ó Tem gente que nem isso consegue Tem gente que nem isso consegue fazer Tá duvidando de mim? Não, não, não tô duvidando de você, é diferente, é diferente, porque tem gente que é muito, muito nobe, que nem, nem coloca bloco consegue Ah, me chamou de nobe, tá bom, tá bom, a gente vai, a gente vai ver então quem vai fazer a melhor parte da casa então Tá, vou colocar aqui Partiu, né? Ah, só vamos, só vamos, então, vamos ver Ela tá me desaviando, gente, comenta aí nos comentários quem você acha que vai construir A melhor casa, a gente pode fazer um vídeo assim depois Quem constrói a melhor casa Tá, ó, eu curti bastante o formato dela, então vou começar aqui a subir as paredes Mas pra eu não perder muito tempo, vou botar aqui o mod, né, porque o mod salva vidas Foi, 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 agora é bem mais fácil, é bem mais fácil a gente fazer isso Não vale, a gente já perde pontos por isso Cara, eu vou te dizer que, cara não, né, menina, eu vou te dizer que eu sei construir Mas sem usar o Wordedit, eu não sei construir, então, ai, eu sei construir, eu não sei Então tu não sabe Não, é claro que eu sei, eu faço, eu faço muitas construções bonitas, né, galera? Pode dizer aí, eu tenho uma série no canal que eu faço boneco versus boneco, eu faço muitos bonecos bonitos Eu tenho uma série que eu faço casa versus casa, eu faço uma casa bem bonita Mas, mas, sem usar o Wordedit Sem usar o Wordedit, não tem condição, não tem condição E quantos andares, quantos andares vai ter essa nossa casa? Um, dois, três? Trinta Ah, não, você tá de brincadeira com a minha cara Ou, mas, de verdade, tem como a gente fazer uma casa de trinta andares É só fazer o primeiro andar, copiar e colar Se quiser, a gente faz isso também Ah, tá, e a vida é muito fácil Não, 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 não Vamos sem brincadeira, vamos fazer quantos andares? Dois, três? Hum, acho que três Tá, tá, então, então eu vou copiar e colar em cima Ah, beleza Eu não vou subir bloco, não, que eu não sou bobo Tá, ó, eu vou Ah, meu Deus Gente, ela chegou aqui ontem e já quer se entrar na janela Não é possível Tá, ó Vou dar um barra, barra, peste De colar em inglês? Não, não é isso A gente tá parecendo uma escola Verdade, tá parecendo uma escola mesmo Uma prisão É, também, também Nossa, realmente, realmente Nossa, curti, curti o design delas Acho que só falta quebrar essas portas aqui Ou talvez a gente pode fazer uma varanda O que tu acha? Ou não, melhor quebrar a porta mesmo Varanda, varanda Varanda, varandinha Varanda, varandinha Vamos todos ir andar Essa aí é muito old Tá, ó Tá, então depois Ó, uma varandinha Tá parecendo também a minha antiga casa no Minecraft A minha antiga casa no Minecraft tem esse formato também Bem bonito Formato de ouro? Ah, gente, ela tá me zoando muito nesse Oh, você tá colocando rosa na minha casa? Claro E eu não dei permissão Ah, mas eu tenho Pode colocar aí, pode colocar Hoje eu deixo, gente Hoje eu vou deixar Porque hoje eu vou ser legal com ela, né Ela é novata ainda Então eu vou deixar O telhado Eu tô pensando talvez em fazer algum bloco diferente Um bloco de quarto Rosa? Não, não, não Não combina, não combina Pelo amor de Deus também, né Você tá sendo inimiga da moda Se você fizer um telhado rosa É que eu tô te imitando Ah, meu Deus Ah, meu Deus Tá, ó Esses blocos aqui Que são a imitação do quarto Não, é um concreto branco Eles são bem bonitos Deixa eu ver um bem legal Pra fazer um telhado Já sei qual o nome do bloco, então Qual? Pode falar Érica Porque ele é bonito Olha só Gente, ó Não pode não, gente Não pode não Tô errada É, você é livre, né Você deve estar solteira Então você é livre Tô errada? Não, tá errada não, Érica Aí, pronto Viu, gente? Ele concordou? Não, não, não Tá, tá, tá Tudo bem Tá Aqui a gente tem os quartos Isso, isso que eu tava precisando Talvez esse Talvez esse Eu vou testar Vou testar esse aqui também E vou testar esse aqui também Mas eu não vou fazer a escada Eu vou fazer uma laje Você tá fazendo o que, Érica? Botando o piso Pronto, cabe agora Meu Deus Ela botou rosa mesmo Eu não acredito nisso Agora A gente vai ter que copiar e colar, né Porque Eu vou ajudar ela nessa missão Senão ela vai demorar três anos Só botando o piso Aí não tem condição, né Aí não tem condição Tá Não Eu vou fazer a escada Que vai ficar muito melhor Pode fazer a escada E eu não sei se nesse vídeo A gente já decora Ou se a gente espera o próximo vídeo Eu vou ver quanto tempo vai ficar Se a gente demorar muito Aí infelizmente vai ter que ficar pro próximo vídeo Pera, fiz o teto no canto errado Calma É, tem que botar umas lâmpadas também Ó, umas tochas também servem Tá bom Aqui Vamos ver se deu certo Tem algum bloco rosa pra fazer a escada Deu certo Dá pra fazer a escada com isso? Ah, você tá querendo fazer a escada de rosa? É, talvez Percebemos que ela gosta muito de rosa, né Como é que faz a escada rosa? Oh, escreve S-T-A-I-R Star Mas não tem nenhuma rosa Claro que deve ter Só procurar Não apareceu Então eu faço Só me empresta o bloco que eu sei fazer Eu consigo fazer com qualquer bloco Só falar Faz com esse bloco aqui que eu faço Faz com esse bloco aqui Ó Me dropa aí Me dropa aí Tá aqui embaixo Arquitetura e craft Ah, ah, meu Jesus Cê gostou mesmo desse bloco, né? É um pouquinho Tá, ó Tá aí, ó Toma Dois packs de escada E toma o bloco que cê me deu Toma mais aí Pronto, resolvido? Resolvido Tá, eu só vou tirar aqui a grama agora que eu coloquei Porque aí fica muito feio, né? Grama no teto não tem condição Grama voando não tem como, né, galera? Eu não duvido nada É, pois é Mas se você já tá curtindo esse vídeo Não se esquece de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho E se você não conhece o canal da Erika Passa lá Que é um canal muito bonito E ela tá de canal novo, gente É um canal novo Ela tá começando agora Então eu preciso que todos vocês ajudem ela, tá? Porque senão ela vai querer desistir E eu não quero que ela desiste Eu quero que ela continue gravando os vídeos comigo, tá certo? Então vamos todo mundo ajudar ela Se inscrever lá Deixar o like lá E é isso aí Tá? Eu não tenho dúvida que vocês vão ajudar ela Tá, vamos aqui Fazer isso Agora eu volto Até que combinou Não vou dizer que foi a coisa que mais combinou do mundo Mas combinou o azul com o rosa, tá? Foi uma boa ideia Vai, vai, vai Você que é inimigo da moda Ela tá usando a minha frase contra mim, gente Olha isso Tá, sete teasel, beleza? Aí eu venho aqui também Seta o teasel, beleza? Aqui também E você já tem a ideia de quais os móveis que a gente vai colocar? Embaixo, em cima Já sei Pode ser Tô todo ouvido Vou colocar um sofá E o princípio que parece que vai ser rosa também Ah não Aí vai ficar muito cafona Tudo rosa Pois é a intenção É a intenção de ficar cafona Tá certo Tá bom Tá bom, tá bom, gente Tá bom Tá bom Eu tô vendo que eu perdi o canal, né? Eu não tenho mais voz no canal Não posso mais escolher nem a cor Claro que não Ela ainda teve a audácia de falar Claro que não Tá bom, tá bom Tá certo A casa tá torta A casa tá torta, o quê? É, tá torta Não dá pra pôr um sofá direito nesse lugar Claro que não Claro que dá pra colocar Boa Agora é só testar qual bloco ficaria mais bonito aqui no teto Tem esse Gostei, gostei Tem esse aqui Não, não gostei Tem esse aqui Também não gostei Tem esse aqui Esse também não ficaria feio E tem esse aqui E aí, galera Esse bloco daqui Ou esse daqui Acho que esse daqui é mais bonito, né, gente? Comenta aí nos comentários Acho que esse aqui é mais bonito mesmo Então, vamos encher tudo de laje Vamos encher tudo, tudo, tudo de laje Vamos embora Aqui, beleza Vamos embora Coloca aqui, 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 aqui Nossa, isso aqui vai dar muito trabalho, gente Vai dar muito trabalho Tá, vamos lá Simbora Na verdade, gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar de construir esse telhado aqui E quando eu voltar Eu volto com o vídeo E voltamos aqui Eu disse pra vocês que eu ia terminar o telhado E olha só Eu dei Deu tempo da gente terminar a casa Ei, tá me batendo por que aí, Erika? É que tu constrói muito mal, né? Ah, tá bom Tá bom Ó, gente Essa aqui foi a nossa casa Vocês estão vendo ela por fora Eu quero que vocês deem a nota aí nos comentários Mas a melhor parte está por dentro Então, vamos lá, Erika Apresente nossa casa Apresente nossa casa Aqui na entrada tem esses brinquedinhos, né? Muito legal É meu Não é pra te chegar perto São todos meus Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá certo Eu acho que ela se esquece que esse mapa é meu Mas tudo bem Ah, e aqui No primeiro andar A gente tem o que? Tem a cozinhazinha Tem o que? Isso é pipoca doce, né? Pipoca doce É, pra mim era barulho Não, não, não Isso é pipoca doce Olha aqui Olha o detalhe O detalhe mais importante está aqui Não, não, Nina, não Ó, o doce Não, não Eu prefiro essa parte aqui Não, não aceito O doce O doce é esse aqui Ó, peraí Como é que eu coloco aqui? Eu não sei colocar o som noob Pronto, ó Aqui, tá vendo? Aí, esse é o doce Agora aquilo ali é pipoca doce Mas é Mas o pipoca é doce Então ambos são doces Ah, meu Jesus Tá Aí ela fez esse detalhe aqui Que eu não sei muito bem O que ela quis fazer Um peixe Um aquário Um aquário Muito, muito bom Um aquário E como é que a gente vai alimentar os peixes? Boa ideia Eu não tinha pensado nisso Aí, aqui Aqui é a sala de televisão Uma razãozinha boa Aí o segundo andar Vamos lá Temos aqui A biblioteca Bem humilde Gostei, ó Eu gostei que eu pude Botar um pouco da minha cor também Não tá tudo rosa Calma, tem o banheiro aqui embaixo também Tem aqui embaixo também O banheiro Que é bem parecido Com o que tem lá na minha casa Ó, bem parecido mesmo Aí, achou o que? Qual a nota pro banheiro? Ai, meu Deus Tá, ó Vamos aqui subir Aqui no terceiro andar E... Tcharam Nossa, aqui é a melhor parte da casa, hein A gente... Ah, detalhe Deixa eu te mostrar uma coisa Pode falar, pode falar Eu tenho uma coisa pra te dar Vem cá Ah, não Eu não acredito É uma coisa que combina extremamente contigo, tá bom? Tá, pode falar Ai Pronto Igual Idêntico, eu diria Muito obrigado Ajuda muito a minha autoestima Ai, aqui a gente tem o computador Ei, ei Peraí, peraí, peraí Peraí Que que tem um computador rosa aqui? E que que o meu computador tá fazendo no teu? Tu foi, tu que trocou, não foi? Nossa, eu não acredito que ela fez isso Ei, ei Suja Foi suja ela Não gostei Ó, ela mal chegou, gente Ela já tá fazendo trollagem comigo Como é possível? Ei, ei Para Não, não Para, para, para Meu Deus Amarelo A minha cor é amare... Ah Ah, meu Ah, meu Deus Ó Vamos lá, ó Vamos lá Aquele, aquele É o seu lado do quarto Esse é o meu Você não... Agora os dois estão meus Você tá impedida de chegar do meu lado do quarto Mas, gente Esse vídeo vai ficando por aqui Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam das construções da Erika Se ela mandou bem Eu acho que pra quem era noob até dois minutos atrás Ela mandou muito bem Eu também acho, eu sou incrível Ah, ela se acha muito, gente Mas é isso aí Não se esquece de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho Que é muito importante Tem o canal da Erika, que é um canal novo Tá aí na descrição E dá um tchauzinho, Erika Zinho Beijinho Nossa, ela falou baixinho agora Eu acho que vocês escutaram Então, é isso Aquele beijo pras meninas Um abraço pros meninos Ou um beijo pros meninos Um abraço pras meninas Valeu Falou E tchau Um abraço pras meninas